Eu tenho que ter duas vitórias sem o Neiros para depois jogar com o Neiros. O problema é que como a galera tudo usa canon e os times parece que tudo depende de canon, eles meio que toda hora mudam de time. Deixa eu fazer um time de Hypnos aqui, deixa eu ver. Dá para colocar alguém de 1 de energia. Ah, eu quero do Yogi Divino, mas eu quero o Looney. Vamos fazer aqui Saga Dual Buff, Saga Dual Buff. Vamos ver se ele vai dar uma mitada ou não. Fabiano mandou aqui ó, quantas gemas você pegou Saga? Eu já estou em 260, meu foi mais de 500. Saiu caro, vai sair o vídeo hoje a noite pegando ele, mas ele saiu caro. Muito caro mesmo. Tô chorando até hoje. Vamos ver se ele vai resetar o Hypnos ou não. Resetou porque esse time dele também é bem estranho né? Ele vai dar duplo turno em quem? Não sei. É bom que nem acelera o 1000 né? Porque não vai ter cura. Vamos ver o que ele pensa aqui em fazer. Tá, aí vamos... Já dá aquele Buffzinho. Vamos aqui na Sasha. Vamos aqui na Sasha. Não, vamos nele mesmo que aí eu acho que ele não fica com o óbito de ninguém né? Se eu não me engano. Ah, o dano foi mais parinho. Mas aí na rodada 2 eu vou dar duplo ataque né? Aí vamos ver como é que vai ser. Vai ter a queimadura e tal. Será que esse cara chegou... Deixa eu ver. Cara, não tem condições. O time desse cara é muito estranho. Esse borboletão tá muito... Nada a ver aqui. Será que é uma build caça isso daqui? Eu tô muito na dúvida do que o cara tá pensando em fazer com esse time. Sinceramente, eu não entendi ainda o time. Ó, então a gente vai já travar o borboletão aqui nessa forma mesmo. Já travamos aqui então você. E a June já coloca o Whip aqui na proteção. Então ó, fechou. Eu acho que ele tá de build brilho mesmo. Vamos ver se vai dar dois ataques básicos aqui com a Sasha. Tá, ele deu imunidade ali pra nossa moça, mas... Não. Ele deu redução de custo pra quem? Eu não sei o que que ele fez, se ele ativou... O outro plano... Tô boiando aqui com esse cara, velho. Vamos lá, dupla ataque aqui na Sasha. É, o dano não foi tão grandes coisas. Mesmo de céu e terra. Lembrando que o Saga, ele vai aumentando o dano dele conforme vai passando a luta, né? Mas eu não curti muito a vibe dele assim não. Nossa, esse alone ali... Esse alone... E aí Edilson, você tem que ir lá nos pavilhões e ativar os pavilhões tudo. Se você não tem os pavilhões tudo, é templo, é vínculo... Personagem pra deixar que esse papel é só você fazendo todos esses processos. Pra subir os statuses. Opa Estrela, vontade Estrela, vontade Estrela... Só dessa forma. Agora o meu vai evoluir. Vamos lá dar mais uma perdida aqui. Vamos ter que eliminar esse Saga. Assim, essa luta ela tá muito ruim. Cara, esse cara aqui, ele tá com uma build muito estranha. Mesmo ele no imortal. Mas... Se vocês pensaram em alguma estratégia pra potencializar mais o dano do Saga Sapori dele mesmo. Que com Doku e Lune, que são os melhores buffadores hoje. Não foram capazes? Eu não sei o que que... Pode melhorar não, viu? Vão lá, toma. Vão lá, toma. Vão lá. Aqui, ele tem um lance, né? Quanto menos personagem, mais dano ele vai causar. Mas... Tá todo mundo buffado. Mas aí não conta, né? Mas aí não conta, né? Nossa, que pisadas esse tourão, cara. Mas eu não gostei não. Não vou testar mais essa build de duplo buff, não. Não gostei mesmo. Desistiu, cara. Vamos ver como é que ficou os dados aqui. É, 67% de dano. Mas só tinha ele também pra causar dano essa build horrível que eu fiz aqui. Horrível pra entrar no outro time horrível. Então fica alto por elas. Dois horríveis jogando, né? O Orlais. Contraiu. Pô, o Orlais tá na minha frente ainda. Ele é 3. Eu sou 4. Eu não tô com nenhum canon. Então vamos tirar o canon. Eixo o MM também. Eu tô nessa vibe. Bunny me ajune. Deixa eu ver. E即 Islamic a B так como era. Deixa eu pensar. Let's play bee on my schoon Hinds. Dá pra jogar de Artemis né? Só pra ele começar com roubado já? Dois情况 meus Steven são os aniquilistas. O que ele baneu? Ele baneu Artemis, né? Vamos jogar com a beijo da Artemis sem Artemis? Vamos! Ah, vamos jogar com... Eu estou sem defesa nenhuma no time, né? A única defesa que eu tenho é a galera atacar o Fogic. Sério que o cara vim de Cristina, velho? Ah, não. O cara veio de Cristina, velho. O cara tá zoando comigo? Não pode. Qual que é a trama desse Cris aqui? 1, 5, 2, 5. Ó, a status dele tá 70%. Não tá nem grandes coisas também. Então, vamos lá. Do meu Saga tá isso aqui. Ele tá com 291 de bônus. Ó, então vamos ver aqui o que a gente vai tentar eliminar. Tá bom, Saúl? E vai machucar. Vamos ver o que esse Cris, assim, todo aleatório vai fazer. Vai lá no... Vai lá no... No Afrodite, cara. Ó, foi, ó. Afrodite rebentando. Tá... 3, 3, 5, 4. Tá bomzinho. Tá ruim, não. Tá jogável, tá jogável. Ah, sério que o cara tá jogando ali... Sem... Quem ativar o plano? Tá muito tosca, hein. Ó, então vamos aqui no... O Saga mesmo? É... Era pra... Né? Vamos colocar a imunidade nele aqui, então. A Saúl vai curar tudo de novo. Aí é paio demais. Ele tá de desacelerador com alguém? Ele deve tá de desacelerador no Cris, né? Não, tá já sim. Tá de desacelerador aqui, então, ó. Ué, quem que tá com o desacelerador nesse... Nessa fraga? Albafka? Pô, quem que tá desacelerando aqui? Eu tô vendo desaceleração aqui ou eu tô viajando? Ó o Cyber Cops aí. Seja bem-vindo, Cyber Cops. Vamos imitar agora. É agora que a gente vai imitar, ó. Vamos eliminar o Saga do inimigo. Não, não tem nenhum de energia, é isso mesmo? Toma. Cara, o... Tarnathus tá me arrebentando muito aqui. É, faltou um duplo turno no Shura, né? Se a gente tivesse um duplo turno no Shura seria ótimo. O problema é que a Saori tá curando tudo que eu estou causando, né, velho? Isso aí tá muito tosco, por parte da Saori. Cara, e ninguém tá causando dano, né, velho? Ninguém tá causando dano nesse jogo. Tá todo mundo nerfado pelo Albafka aqui, ó. E aí fica foda. Pô, perdi pro Chris, né? Eu não sei do que que o Chris foi eficiente aí, mas eu perdi pro Chris. Foi foda? Foi foda perder pro Chris. Não mexe com a honra de um jogador. Tchau, tchau.